Muito bem, pra você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu trago agora as informações referentes ao esporte. Temos seleção brasileira, novidade em time aqui da nossa capital paulista. Será que vai se tornar safa ou não? Já está se preparando para o ano que vem, entre outros assuntos também. Bom, sobre a seleção brasileira, nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do ano que vem, de 2026 na verdade, a seleção brasileira ficou apenas no empate, em 1x1 contra a Venezuela. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Rafinha. Na sequência, no segundo tempo, a Venezuela acabou empatando o jogo. Ainda no segundo tempo, pênalti para o Brasil, em cima de Vinícius Júnior, ele mesmo foi lá e cobrou. E muito mal, o goleiro nem fez força para poder defender a bola no rebote, pegou de canela e a bola foi para a lateral. Não teve outra oportunidade, o Brasil acabou sendo vencido ali na defesa da Venezuela e não saiu do empate contra a equipe da Venezuela, que está abaixo do Brasil, bem abaixo do Brasil na classificação para as eliminatórias. Bom, a sorte do Brasil é que a Argentina perdeu, perdeu para o Paraguai nesta rodada também das eliminatórias. O problema é que o Brasil agora enfrenta o Uruguai, na semana que vem, terça-feira, aqui na Bahia. Bom, os outros jogos então, o Paraguai venceu por 2x1 a Argentina e o Equador venceu por 4x0 a Bolívia. Nesta sexta-feira, o Uruguai pega a Colômbia às 9 da noite e às 10h30 tem Peru e Chile. As eliminatórias, a classificação de momento é a seguinte, a Argentina tem 22 pontos, a Colômbia tem 19, o Brasil é o terceiro com 17. O Uruguai, que é o próximo adversário do Brasil, tem 16. Se o Uruguai vencer hoje, o Brasil vai ter que correr atrás do prejuízo na próxima rodada. O Equador, mesmo sendo penalizado com a correção de pontos, o Equador perdeu 3 pontos e mesmo assim está com 16. Era para estar com 19, mas como teve a penalização, acabou voltando ali algumas posições, está em quinto. O Paraguai é o sexto com 16 também, um ponto atrás do Brasil. A Venezuela tem 12 pontos conquistados. A Bolívia é o primeiro time fora da zona de classificação para as eliminatórias. O Peru está fora também, por enquanto, com 6 pontos e o Chile é o Lanterninha, com apenas 5 pontos conquistados até o momento nessas eliminatórias. Na próxima semana teremos mais jogos. Na terça-feira, Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina e Peru, Chile e Venezuela, Brasil e Uruguai, às 9h45, na Arena Fonte Nova. E a próxima rodada vai ser só em março. Então teremos ali, e no meio daquele calendário maluco da CBF, então vamos ver como vai se comportar os jogadores na próxima rodada. Não nessa agora, mas daqui a pelo menos 4 meses, em março. Pode ser que, e voltamos, será as últimas rodadas ali, a parte de definição, para ver qual seleção que vai de forma direta para a Copa do Mundo ou que fica na repescagem. Ah, e se o Brasil ficar na repescagem, meu Deus do céu, aí não dá, viu? Aí não dá mesmo. Bom, com relação aos outros assuntos, ainda sobre a seleção brasileira, o Dorival Jr. precisou fazer dois cortes, né? O Wanderson está suspenso e o Guilherme Arana, que se recupera de lesão, estão fora. O Alex Telles, lateral, e o Dodô são convocados aí para a seleção brasileira. Os laterais do Botafogo, o Alex Telles e o Dodô da Fiorentina, foram chamados então para o lugar do Wanderson e do Guilherme Arana, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, tá? Guilherme Arana teve um problema, uma lesão no tornozelo direito, então está fora Dodô no seu lugar, o Alex Telles também, beleza? Então essa é a informação aí da seleção brasileira. Falando do time da capital, a portuguesa está perto de virar SAF, houve uma votação nesta última quinta-feira, lá na sede da portuguesa, entre alguns sócios, e eles aprovaram. Pelo menos está palavrado essa questão da portuguesa se tornar SAF. Houve muita comemoração ontem na sede da Lusa, a própria portuguesa já postou dizendo que a Lusa voltou, porque o investimento é alto. São mais de um bilhão de reais em diversos anos, isso é óbvio, mas ali vai envolver categoria de base, futebol feminino, reforma do estádio, pagamento de dívidas e obviamente o investimento no futebol profissional. A tendência é de que a portuguesa volte a Série A do brasileiro em 2029. É um trabalho assim, curto, a curto prazo, ou seja, se a gente for parar para pensar, a portuguesa está na Série D hoje, na quarta divisão, ela vai ter que conquistar um acesso a cada ano. Série D conquista o acesso 2025, joga a Série C em 2026, sobe e joga a Série B em 2027 e ali briga um ou dois anos para conquistar a vaga na Série A em 2029. É a longo prazo, a curto prazo na verdade, mas a portuguesa tem todo esse investimento. Tomara que dê certo, um time tão histórico em nosso país, já foi campeoníssimo, revelou muitos jogadores ali que despontaram para o mundo, o mais comentado sempre vai ser o Denner, que infelizmente morreu ali no auge de sua carreira, mas dentre outros, já teve jogador para a Seleção Brasileira, inúmeros jogadores passaram pela portuguesa que, por erros de alguns mandatários anteriores, a portuguesa foi caindo, 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 ainda que hoje conseguiu voltar para a Série A do Paulistão, mas ainda amarga a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar, tomara que a Lusa possa voltar forte com esse investimento todo, beleza? Bom, esses foram os principais destaques aqui do nosso quadro esportivo, a Seleção Brasileira. Ô Dorival, abre o olho aí, porque senão não dá não. Um abraço.